Os corpos de três pessoas foram encontrados dentro de uma casa na cidade de São Julião, a 382 quilômetros de Teresina. As vítimas são dois homens e uma mulher, e a polícia civil acredita em crime passional. Juvenal Ribeiro traz a informação na tela do pancadão. Bora, Juvenal, arrocha! Juvenal ou Repórter. Oferecimento São João Pneus. Rodas esportivas, baterias e pneus das melhores marcas. Promoção, alinhamento e balanceamento de carro-passeio, só R$ 35,00. Caminhonete, apenas R$ 70,00. Em breve, filial onde funcionou o antigo Diploma Bar. Os crimes chocaram os moradores do município de São Julião, localizado a 382 quilômetros ao sul da capital. As vítimas, Francisca Ivonete Rodrigues, de 56 anos, José Aristeu Leal, de 61 anos, e José de Vardo de Sousa, de 48 anos. Delegado Marcelo Leal, diretor de polícia do interior. O senhor recebeu um relatório em que linha de investigação a polícia trabalha, delegado? É, infelizmente, esse fato aconteceu na cidade de São Julião, no estado de Piauí, ali próximo a fronteiras. O delegado Aureliano Barcelos, ele estava de plantão naquela região e foi até o local do crime, onde constatou, infelizmente, esses três corpos numa residência. A priori, a linha de investigação principal é que um dos dois indivíduos teria assassinado a senhora e o outro homem, em seguida cometido um suicídio. Essa é a principal linha de investigação hoje, que a Polícia Civil do estado do Piauí, por meio da delegacia de fronteiras, utiliza. Segundo informações preliminares, haveria um romance entre a senhora e um dos falecidos. E o outro homem seria o companheiro dela, o marido dela. Chegou de viagem, né? Isso, a história é que recebemos essa, né? Que ele teria adiantado uma viagem, chegado fora do horário e teria flagrado os dois lá na sua casa. Não sabemos ainda em quais condições, mas só apenas o fato de estarem os dois a sós já pode ter levado ele a cometer esse ato, infelizmente. A polícia continua levantando. Pode ter uma quarta pessoa envolvida nesse crime? É, é uma hipótese também que pode ser levantada, né? Nenhuma hipótese pode ser afastada nesse momento. A gente está levantando também essa possibilidade de ter mais uma pessoa, de não ter, né? Para, de fato, fechar o que pode ter acontecido naquele fatídio do sábado. Aparentemente, no quarto, tinha sinais de que eles lutaram, não, delegado? Possivelmente houve aí luta corporal. É, a gente está aguardando o laudo pericial para certificar com 100% de certeza, mas, a priori, pode sim ter havido uma luta corporal. Três mortes que chocaram a cidade, né? É, muito violento, né? Uma cidade pequena, que tem um histórico já de pistolagem, enfim, Mas, esses delitos passionais, eles chocam bastante a população local. Pois é. Agora a polícia está investigando. A hipótese de uma quarta pessoa, uma pessoa ter participado, é uma hipótese ainda, porque são vistas várias, são várias linhas de investigação. Vamos aguardar o que a polícia civil vai apurar a respeito desse caso.